Meu colorido já não vai mais ser dolorido por ti. Meu couro preto é África, é mouro também. Mas eu já não sou mais tua moreninha. Deixei de limpar teus caminhos, deixei de ser a tua distração. Colei meu grau e agora já não sou mais o teu degrau. Não, eu não nasci pra te abanar, nem pra te servir nada. A minha força física é só pra mim. A minha sensualidade é só pra mim. Eu tô toda na minha ancestralidade, no meu sagrado e no meu oculto. E a minha inteligência já não teme mais o teu preconceito. Por enquanto, o meu sangue pode escorrer em mil marieles. Mas ele sempre vai arder e a ti jamais pertencer. Saravá, jogo de damas, Saravá 2020, que chegou com força, né? Chegou quebrando garrafa de champanhe, pisoteando a farofa. Porque a gente, enfim, vive num mundo de gente feia e sem poesia. Mas no jogo de damas a gente inverte essa jogada e a gente trouxe a Pris de Souza, que é psicanalista, bailarina e poetisa, pra conversar um pouquinho com a gente sobre a importância desse ativismo poético nesse momento tão sem poesia. Saravá, Pris! Saravá! Adoro o Saravá! Obrigada, viu, pela tua presença aqui. Queria primeiro que você falasse o nome desse seu poema e sobre o que se trata que a gente abriu esse programa. Então, o nome desse poema é Alforria Moderna. Eu fiz ele pro espetáculo Metades, que tá em cartaz aqui em Porto Alegre. Na verdade, não está em cartaz, escreve em cartaz em novembro. Mas tem estado em cartaz, já vamos pra quinta temporada. E eu escrevi o poema pro espetáculo de dança. Pris, conta um pouquinho pra gente do teu trabalho. Como é que você enxerga esse seu trabalho nesse momento de um mundo tão sem poesia? A gente tá aí com gente investindo em guerra quando a gente quer inteligência, quer sabedoria. A gente tá tendo que lidar com pessoas que estão investindo na guerra, no confronto bélico, né? E no ódio de uns contra os outros. Conta um pouquinho como é que é a sua trincheira. Pois então. Até interessante falar sobre isso, porque algumas vezes eu não gosto muito dessa terminologia bélica, justamente porque eu acredito, como psicanalista, a gente pensa muito sobre as palavras que usa, né, e que escuta. Então, se eu me considero em trincheirada, provavelmente eu só esteja preparada pra guerra mesmo. E eu, minha resistência é um pouco mais tio, eu quero afastar que, bom, tem momentos de guerra, mas que temos outras coisas, temos outras possibilidades, que a própria forma de ver a vida com outras possibilidades é a maior resistência, né? E, senão, é como se a gente ficasse obstinado em luta, em conflito, em guerra, quando, na verdade, nosso próprio momento político atual tem mostrado muitas saídas criativas, muita criatividade no campo das artes e dos modos de se relacionar e de ser. Então, a minha aposta é um pouco mais por aí, nos meus campos de trabalho. Como é que você articula isso diante de um mundo que se recusa a reconhecer a arte, a cultura e a poesia como instrumentos de políticos? Então, talvez, pra muitos, seja como um trabalho de formiguinha, né, de pensar que potência é essa que a arte tem num mundo que é tão bélico e tão consumista, né? Onde as pessoas estão mais preocupadas realmente em acumular ou se defender nas suas ideologias, o que a poesia e a arte pode oferecer que seja tão relevante. Mas, eu acredito que, se a gente não tiver essa suposição na potência do humano, pra além dessa contabilidade bélica e ideologia e do consumo, a gente fica realmente muito empobrecido. Então, eu prefiro pensar que a poesia é em todo canto, desde que os meus olhos sejam poéticos, desde que eu possa ter essa abertura pra esse olhar, essa escuta. Isso é o que eu faço no meu trabalho no consultório, isso é o que eu faço no meu baile como bailarina, bom, quando estou envolvida na escrita de poesias, mas é muito mais, é numa conversa com um amigo, desfrutando de uma obra de arte ou da natureza, enfim, do que seja. Em consultório, as pessoas, como é que as pessoas, você tem observado as pessoas nesse momento tão particular que a gente está vivendo, a gente tem um presidente que se elegeu fazendo uma arma, isso significa alguma coisa numa sociedade, ele foi eleito democraticamente, seja lá por fraude ou não, enfim, existe uma boa parcela da população que apoiou e que apoia esse tipo de linguagem. Quem que te procura no teu consultório e como é que as pessoas estão se sentindo em relação a isso? Sim. Até é bem interessante isso que você está trazendo sobre a arma, o gesto, que é um dos temas que eu tenho pesquisado, apesar de ser uma psicanalista lacaniana, e Lacan é um cara que se propôs sempre a escuta da palavra e a palavra e a palavra, mas a gente vê uma ampliação muito grande da questão do gestual e a própria poesia, ela tem raízes no gestual, então, mesmo que o paciente esteja no divã, existe uma cena que é montada, existe uma cena analítica, existe um gestual, um ritual que está envolvido, então, o paciente está ali no divã e ele levanta os braços, eu gosto sempre de dar esse exemplo quando eu estou dando alguma aula ou dando alguma supervisão, ele levanta os braços e faz esse gesto que seria das aspas, bom, por que que ele precisa fazer essa coreografia enquanto ele está no divã? Isso mostra que o corpo da gente, ele não quer falar só pela boca, ele quer falar de várias formas, o corpo da gente ele é pura expressão, então, o gesto é muito forte e infelizmente algumas pessoas, como é o caso, né, desse ser que acabou se tornando infelizmente nosso presidente, se apossou de um gestual que mexe diretamente com uma questão arcaica inconsciente, na questão bélica, de defesa ou mesmo fálica, né, porque a arma tem uma simbologia também no campo da psicanálise que a gente pensa em relação ao poder fálico, né, a virilidade bem tóxica e isso serviu como um imã mesmo, catalisou de uma forma impressionante, como a gente viu crianças fazendo isso, como a gente viu mulheres, assim, senhorinhas, pessoas que realmente até surpreendem, né, de ver se apropriando de um gestual tão nocivo, assim, que acabou carregando, poderia ser uma coisa até bem poeril, bem babaca, mas acabou angariando uma força enorme, né. Pri, assim, a gente, o que a gente percebe é que a gente está vivendo uma era, a gente, meu pai costumava dizer que toda era tem, né, nunca houve um mundo sardio, nunca foi um paraíso, a terra nunca foi um paraíso, sempre houve, né, esses impactos, essas, mas, enfim, a gente está, emergiu de um tempo para cá uma era bastante agressiva e parece que para equilibrar isso houve um movimento das mulheres, né, de se unirem, de, enfim, as mulheres chilenas mais recentemente, as mães no movimento de ocupação das escolas, enfim, parece que as mulheres, o papel das mulheres se fortificou, recentemente o Papa Francisco agora no começo do ano, no seu discurso, né, de começo do ano, ele dedicou às mulheres, quando a gente está vivendo um mundo masculinizado, né, no sentido do confronto, do combate, como é que você, dentro do seu trabalho, entende isso e como é que isso se traduz? sim, é, o que aconteceu ano retrasado, já, né, em 2018, é um marco, como 2013, também reverberou bastante no consultório, porque as pessoas vinham angustiadas, sem saber o que fazer, sem saber se deviam participar das manifestações ou não, se, que movimento era aquele, bom, em 2018, a gente tem, então, as ideologias já bem sedimentadas, as pessoas já sabiam do que que se tratava no sentido de onde estão os seus amigos e os seus inimigos, quem são os familiares com os quais se conta e com os quais não se conta, e isso mobilizou bastante no consultório, né, e as mulheres, em especial, foram as que ficaram, ao meu ver, mais fragilizadas, mais do que já são, porque, de alguma forma, a opressão passou a ficar legitimada, autorizada, e temos ainda tempos bastante fortes nesse sentido de que as mulheres precisam poder ter espaço de escuta e de fala para poder mesmo ter resistência, ter fôlego para poder seguir atuando numa sociedade que se insiste bélica, mas que eu sou uma otimista, talvez, mas que vejo que tem movimentos que já não são mais possíveis assim, de serem preados. Agora, temos que estar despertas. no seu trabalho, aí eu digo como bailarina e poetisa, não mais só como uma psicanalista, eu sei que não se divide as coisas, mas, assim, a arte em si, como é que você enxerga a potencialidade da arte para combater esse mal-estar, porque eu diria que existe um mal-estar no mundo, não é só no Brasil, existe um mal-estar geral, como é que a arte pode contrabalancear isso? Sim, aliás, apesar de, então, sair do terreno um pouquinho da psicanálise, mas sempre é bom lembrar, o grande texto do Freud, do mal-estar na cultura, que foi tão revisitado nesses nossos últimos tempos, porque acho que você usasse muito bem a palavra, é mal-estar mesmo. E a arte, daí vem uma questão muito minha, da minha subjetividade, a dança, para mim, é uma usina de força, é onde eu consigo recarregar minhas energias para poder, inclusive, trabalhar melhor no consultório, isso é algo que foi se desenrolando ao longo da minha própria análise, da minha análise pessoal, que realmente eu não podia deixar de fazer arte, de dançar, de escrever, e foi muito bonito, porque, na verdade, inclusive, um curto período que eu morei fora do Brasil e que eu fiquei um tempo sem análise, foi um tempo em que eu escrevi muita poesia, e eu pensava muito sobre isso, bom, mas o que é que tem aqui? O que é que eu estou buscando? E que a lenta é esse, que a arte dá, e que apenas, né, a questão mais formal, porque a gente é bastante feito para ficar dentro de uma caixa formal, não está, não está nutrindo, não está permitindo. E, claro, que isso não foi sem conflitos, porque, como quase todas as meninas, eu fui conduzida para a dança pelos meus pais, mas com aquela ideia de fazer isso até mais ou menos a idade de se encaminhar profissionalmente, né, ter uma faculdade, ter um bom salário, etc. E o que aconteceu é que eu acabei sendo uma apaixonada pela dança e nunca consegui me desvencilhar muito, foi sempre como um amor bandido, até que hoje posso dizer que é quase como se fosse, assim, né, uma bigamia o que eu vivo entre a questão, das artes e da psicanálise e sei que isso faz com que eu também produza muito melhor, inclusive no campo acadêmico, né, acho que é importante poder dizer que cada um tem uma fórmula, se a psicanálise me ensinou algo foi a respeito da singularidade, então, ser singular para mim é um pouco isso, é, sim, ser a psicanalista que eu tenho treinamento para ser e que me dá muito prazer, gosto bastante, e ser, quando eu posso, a bailarina, escrever os poemas que eu quero, recitar alguns, outros esconder, ter esse jogo, né, essa fluidez de vida. você, a gente, na verdade, a gente tem um olhar para os jovens, né, no país, sempre houve esse olhar assim, que os jovens são o futuro, enfim, que eles, né, que a gente precisaria preparar um mundo para os jovens assumirem, né, e a gente, ao mesmo tempo, isso se confronta com a sabedoria dos mais velhos, né, porque, na verdade, quem deveria se apostar do mundo são os mais velhos que já acumularam, sei lá, um pouquinho de conhecimento, não vou dizer sabedoria, mas um pouquinho mais de conhecimento. Como é que é, o Brasil é um país que está envelhecendo, né, que dizem que está envelhecendo, como é que você percebe isso no seu trabalho, enfim, o seu trabalho amplo e respeito tanto como bailarina como psicanalista? É uma questão bem interessante porque as pessoas, os ditos idosos, né, tem procurado bastante atendimento clínico e é muito interessante poder pensar na potência de vida que esses sujeitos, essas mulheres, esses homens trazem, né, porque muitas vezes é quase como se fosse assim, bom, tem 70 anos, não tem por que procurar um tratamento ou não tem mais nada para fazer, para descobrir, para poder movimentar na própria vida, isso é uma inverdade enorme, tem pessoas que conseguem, e não digo isso só a partir de um tratamento, um tratamento pode ser um desses caminhos, né, mas conseguem descobrir facetas novas, outras potencialidades que se deslocam um pouco da questão produtiva, e isso eu acho importante assinalar, também, para mim, resistência é também poder promover na própria vida algum tipo de escape da questão produtiva, porque senão é como se nós facilmente virássemos máquinas de fazer dinheiro, e isso foi uma decisão das melhores que eu tomei na vida, bom, tá bem, mas eu vou tirar três manhãs do meu consultório para dançar, sim, e talvez quatro, se for o caso, e isso não tem remuneração, tem outros ganhos, né, porque é também uma recusa que eu tenho de ofertar todo o tempo da minha vida para ganho de capital, né, capital em termos de dinheiro, vem outros capitais, vem capital afetivo, capital intelectual, outros capitais, e com os idosos me parece que eles têm essa abertura bastante grande de poder se deixar afetar por outros ganhos que não sejam o do capital, da produtividade, da gente sair um pouco da lógica perversa que tem o discurso capitalista. Bastante interessante. Você falou uma coisa muito interessante que é a questão da produtividade, né, produtividade no mundo capitalista é entendido como ganhar dinheiro, né, quando produtividade, você pode estar sendo produtivo quieto, pensando, né, o Demarzi fala muito disso, né, assim, isso também é produtividade, você está se divertindo, você está produzindo coisas importantes no meio que você vive. Eu queria encerrar essa entrevista com você falando um pouquinho mais sobre como é que a gente pode ser produtivo se retroalimentando e não só gerando bens de consumo. Então, acho que uma folinha, né, se bem não sou dada a formulinhas, mas é um pouco de silêncio e conexão com a apreciação das coisas. Isso é algo que eu observo como bastante raro nos dias de hoje. As pessoas têm muito, muita clareza, uma falsa clareza sobre o que elas têm que almejar em termos de carreira, em termos de relacionamento, em termos de vida familiar, né, são metas, as ditas metas, mas elas têm pouco contato com aquilo que realmente elas podem singularmente apreciar. Por exemplo, qual é o perfume que eu gosto, que é muito diferente, né, pensar qual é o cheiro que me agrada e que toca e que faz as minhas entranhas vibrar um pouquinho mais, do que decidir que eu tenho que ter J'adore ou La Vie est Belle, porque é bastante caro. Então, a apreciação, qual é o filme que eu realmente gosto? Será que eu gosto de um blockbuster da Marvel? Pode ser que eu goste e tudo bem se eu apreciar isso. Ou será que eu tive a chance de me interessar por um outro tipo de filme, quem sabe um filme brasileiro, ou eu vou manter meu preconceito? Enfim, a apreciação, para mim, é um caminho de uma outra produtividade, de um outro tempo de fazer as coisas muito mais conectado com o presente e menos com os resultados do capital. Gente, esse é o Jogo de Damas com a Pris de Souza, psicanalista, bailarina e poetisa das boas, que abriu o nosso programa com um poema belíssimo. Pris, eu queria te agradecer demais, principalmente por esse toque importante da individuação, a importância da gente se olhar o que é produtividade de verdade, para o outro ou é para você? Quem que vai gozar dessa produtividade? Queria te agradecer e deixar você aí com a palavra de encerramento, convidando todo mundo para assinar o Jogo de Damas JDD, não deixar de acompanhar as quartas-feiras as nossas entrevistas e lembrar que agora, esse ano de 2020, a gente só tem um saravá por semana que são as sextas-feiras de manhã, antes a gente tinha dois e agora é só um. Pris, a palavra é sua e o Jogo de Damas também é seu para quando você quiser voltar. Tá bem, muito obrigada, Niobe, muito obrigada, Poliana, pela produção maravilhosa e pelo carinho que vocês tiveram comigo para acolher essa entrevista. Acho importante também, para finalizar, eu abri com um poema que fala sobre resistência de uma mulher negra e acho importante sinalizar também que vocês terem a abertura para uma psicanalista negra que ainda inventa de ser poeta e bailarina não é pouca coisa, reconheço muito. mulher coetinha negra bailarina você você ousou minha filha você ousou obrigada viu obrigada a você Saravá viu Pris muito obrigada pelo carinho eu adorei a nossa entrevista e até a próxima e eu convido todo mundo a comprar o livro da Pri o livro é a função poética na psicanálise o nome dela no livro é Priscila Machado de Souza pela editora Criação Humana vocês vão gostar Saravata do mundo até a próxima feliz 2020 voltem a gente é um apelo o que eu faço a nanare saam saam ti na na eu a eu a eu a eu a eu a eu a eu 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 Soltina na Ewa, Ewa, Ewa